Vou fazer uma pipoca ó pra gente merendar e o caramelo que nós vamos fazer também pra botar pipoquinha a hora dessa é bom e eu tô comendo também meu povo ai meu povo eu também tô comendo a pipoquinha por que não? oi amor povo tô comendo a pipoquinha o mazelinho de mamãe olha o outro aqui na gatinha tudo comendo pipoquinha só que essa pipoquinha é de hematinho mamãe agora ia ficar bonito meu povo olha entendeu? tá agora eu cheguei assim pra reagir pega aqui vou botar aqui para meu câmbio que é o meu marido vou mexer tipo aqui aí eu vou deixar esfriar um pouco meu povo tá ficando bonita pessoal meu povo tá ficando bonita meu povo tá ficando bonita meu povo Aí, meu povo, ó. Viu? Eu vou deixar certo essa pipoca bonita. Ó. Que pipoca linda, meu povo. Hora dessa, né? Não vou comer uma pipoquinha. Um filminho. Só tem o caramelo na estante. Pra comer. Vou deixar aqui pra correr um ventinho. Daqui a pouco eu venho com mais caramelo pra botar. Pra vocês verem. Viu?